A criação de caprinos ainda é uma atividade pouco explorada em Santa Catarina, mas em Xaxim, um produtor aposta na criação de caprinos da raça Boer há mais de 12 anos. Acompanhe agora um pouco mais sobre essa atividade no quadro Agroforte. Agora no Canal Ideal, Agroforte, oferecimento Sumel, tradição e confiança, Cressol, crédito para os seus sonhos e UNOESC Xancherê. Viva o agronegócio, viva a UNOESC! Um animal exuberante, de físico forte e rústico, assim são os caprinos da raça Boer. Entre as principais características está a pelagem branca em todo o corpo e coloração mais escura na cabeça e pescoço. Luiz Antônio cria cabritos Boer há mais de 12 anos na sua cabanha em Xaxim, região oeste de Santa Catarina. Olha, eu sempre gostei de animais, né? E o cabrito me chamou a atenção por ser um animal dócil, o cabrito Boer principalmente, e ser muito precoce. É um animal que em pouco tempo já pode vender ele. Então, o cabrito com 5 meses de gestação, desmama com 70 dias, então é muito precoce. Isso me chamou a atenção e me fez me apaixonar por essa raça de cabrito Boer. A criação tem como objetivo a venda de matrizes e reprodutores. A gestação dura 5 meses e a média é de 2 filhotes por parto. É, como a gestação é 5 meses e em desmame é com 90 dias, então ele é muito rápido para vender esse cabrito. A gente procura sempre vender ele com 5, 6 meses, tanto a fêmea como o macho, porque ele já desenvolve mais, já apresenta melhor as características do animal. Então, a gente procura sempre segurar o animal para se destacar primeiro e a gente daí faz uma seleção dos animais. A fêmea a gente põe na monta a partir de 9, 10 meses, é um tempo, poderia ser antes. Mas como o animal, principalmente a fêmea, não desenvolveu toda a carcaça, a gente espera um tempo maior, que esse animal, ele... Tu perde em tempo de cobertura, mas tu ganha para frente. Hoje, na propriedade, são cerca de 280 animais e o produtor investe muito na genética deles, para assim oferecer animais com maior qualidade. Na cabanha do Luiz Antônio, os animais são criados no sistema de semi-confinamento. As fêmeas que estão com filhotes, a gente mantém elas confinadas, né? Solta para pegar sol. Os filhotes têm o crepe, elas que comem separadamente das mães, né? E após o desmame, eles voltam a campo. Mas ficam a campo de dia e à noite recolhem. Outra característica é que o animal com 90 dias já está pronto para o abate. Inclusive, a carne de caprino, comparada a outras carnes, é considerada a mais saudável, por conter mais proteínas e menor teor de gordura e colesterol. Para o produtor, as vantagens são muitas em criar cabritos boer, mas para ele, a criação é também um hobby. Eu gosto de criar, tu vê as inseminações que tu faz, o resultado, a qualidade que vem do animal, né? Então, tu acaba se apaixonando e gostando. Ele é um hobby, mas eu tento esse hobby de se pagar, né? Agroforte, oferecimento, Sumel, tradição e confiança, Cressol, crédito para os seus sonhos e UNOESC Xancherê. Viva o agronegócio, viva a UNOESC!